Eu sou o policial rodoviário federal Deleuze. Trabalho na Polícia Rodoviária Federal desde 2014. Antes disso eu fui policial civil no Rio de Janeiro durante muitos anos. Cheguei a ser aprovado e fui nomeado, também posso, no cargo de delegado de polícia em Minas Gerais, mas optei por continuar estudando e ingressar na Polícia Rodoviária Federal. O maior atrativo que me fez vir para a Polícia Rodoviária Federal e me fez me manter aqui, e eu tenho a intenção de permanecer aqui, é a chamada carreira única, que é uma coisa que não existe nas outras polícias do Brasil. O que é carreira única? É um concurso único de ingresso no órgão. O policial, ele entra na Polícia Rodoviária Federal, na base da carreira, e ele por mérito próprio e se destacando na polícia, ele pode atingir qualquer cargo na hierarquia policial. Qualquer policial, ele pode ser corrigedor, ele pode ser superintendente, ele pode chegar ao cargo até da direção geral lá em Brasília. É uma estrutura parecida com a maioria das polícias do mundo, uma estrutura parecida com as polícias da Europa, e uma estrutura parecida com as polícias da América do Norte. Nas polícias europeias, ou nas polícias da América do Norte, o policial, ele começa a carreira dele ali na atividade de fim, dirigindo a viatura, fazendo patrulhamento, e após ele passa a funções de investigação, caso ele deseje, podendo se destacar e chegar até as chefias de departamento, e chefia dos órgãos, chefia geral dos órgãos. Algumas dessas polícias, há uma prova interna, para você poder subir na hierarquia, e outras não, outras é meramente por desempenho individual. E na PRF é parecido, você por desempenho individual, você se destacando no órgão, você consegue atingir os níveis mais altos na hierarquia da polícia, ou se você realmente gostar da atividade de fim, e pretender ficar na atividade de fim, no patrulhamento ordinário, você também pode ficar no patrulhamento ordinário, sem que isso seja nenhum demérito. É muito gratificante você poder trabalhar num órgão, em que você sabe que todos os seus colegas são iguais a você, que você não tem que ter medo de um colega, não tem que ter um medo hierárquico, mas você tem um respeito pelos seus colegas que estão na chefia, porque eles são líderes, porque eles são policiais iguais a você. Os seus líderes, os seus chefes na PRF, eles já patrulharam as ruas, eles já tiveram que algemar bandidos, eles já te passaram pelo mesmo que você hoje passa na atividade de fim. Então eles entendem a atividade de fim assim como você entende. Há uma troca de informações, há uma troca de compareismo, há uma troca de coleguismo, há uma relação muito humana entre as chefias e subordinados. Isso é um grande diferencial na PRF, e é uma coisa que faz com que os policiais se apaixonem pelo órgão. As demais instituições das quais eu fiz parte, me dão muito orgulho também, principalmente pela experiência de vida que elas me deram, e pelos grandes amigos que eu fiz nelas. Mas realmente a PRF me deixou apaixonado, eu sou apaixonado pela PRF, pretendo ficar nela, e eu recomendo muito a quem quer seguir carreira policial, que estude para a PRF, que ingresse nesse órgão, que com certeza não vai se arrepender. Eu não estou no meu plantão, não estou no meu horário de trabalho, acabei de sair do plantão, por isso eu ainda estou usando o uniforme, e faço questão de fazer esse vídeo usando o uniforme, porque eu tenho orgulho do uniforme que eu visto, orgulho de pertencer dessa instituição, e eu quero transmitir isso para você que estiver assistindo o vídeo. Mas eu quero deixar claro que eu não falo em nome da PRF, eu estou aqui exercendo o meu direito constitucional de opinião. Obrigado.